Ele tá querendo sair de uma CB500 ZEF pra uma MT-09 ou uma Z900, tá perguntando aqui qual você escolheria, ambas zeros. Nós temos aqui três pessoas, vamos pegar a opinião dessas três pessoas, começando pela opinião do Pietro. Minha, filho? Ah, então eu não dei com nenhuma das duas aí, eu teria interesse na MT-09. Por que, Pietro? Ah, eu só ia amar, né? Puxa saco! Puxa saco da Marta! Puxa saco! E a Marra Lover! E a Marra Lover! Vamos pra segunda opinião! Aqui é a opinião do Ronaldo, ele já andou com as duas, né, Ronaldo? Ah, já andei com as duas! Já mexeu nas duas! É, já mexi nas duas! É, na minha opinião, eu ia pelas Z900. Por que, Ronaldo? Uma por ser uma moto quatro cilindro, quatro cilindro, né? Quatro cilindro? Quatro cilindro! E eu achei a parte de pilotagem dela mais na mão do que a MT, sabe? Em termos de aderência e tal, suspensão, isso aí me deixou um pouquinho mais emocionado pelas Z900. Beleza! Agora a sua opinião, Rodrigo. Tá lá, Dani. Diga aí. Então, Dani, também já andei com as duas, né? Já mexeu nas duas também? Mexeu nas duas, né? Então, assim, acho que o ponto forte da Z900 é que nem o Ronaldo falou, é ciclística, né? Ela é... Eu acho que a ciclística dela é melhor que da MT-09, suspensão, tudo. Porém, eu iria de MT porque é um sonho antigo, né? Entendi. Conseguir realizar. Ainda, né, Dani? Quem sabe, né? Mas, e outra coisa que eu acho da hora da MT, apesar de a Z900 ter bastante torque também, é que a MT é ignorante, cara. Os três cilindrão ali, cara, e aí é muito mais explosão, eu acho ela muito mais forte, assim, então, apesar de ser um cavalo-chuco, vamos dizer assim, eu apostaria no cavalo-chuco, daria um acerto na suspensão dela e o design também me agrada um pouco mais da MT-09. Isso aí. Top zero, então.